Irmãos e irmãs, amigos e amigas, hoje é segunda-feira, dia 22 de maio de 2017. Hoje é dia de Santa Rita. Hoje, inclusive, tem uma missa especial na Catedral de Colatina. Hoje, dia 22, em devoção à Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, né? O padre José Valdeci Romão, paroco da Paróquia Sagrada do Coração de Jesus, fará a bênção das rosas durante a missa às sete horas da noite. Dezenove horas na Catedral Sagrada do Coração de Jesus. Então, quem desejar pode levar uma rosa para abençoar. Então, esta segunda, sete da noite, bênção das rosas na missa de Santa Rita de Cássia, na Catedral de Colatina. Vamos lá, então, aproveitar esse momento para fazer a oração à Santa Rita dos Impossíveis. Ó minha Santa Rita, ó minha bendita Santa Rita dos Impossíveis, Vós que conheceis um coração angustiado, intercedei por mim ao Pai. Eu vos glorificarei para sempre, curvando-me diante de vós. Neste momento, você faz o pedido. Confio em Deus com todas as minhas forças. E peço a Deus para que ilumine o meu caminho e a minha vida. Então, esta é a oração de Santa Rita. Você que faz essa oração deve rezar também. O Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai. Três vezes. O Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai. É uma oração para os devotos. Então, é interessante que você que acredita, que você que tem fé, faça a sua oração, participe da missa. E tenha em mente que, quando rezamos aos santos, é apenas uma intercessão. Quem realiza realmente o milagre é o Nosso Pai que está no céu e Jesus Cristo é o mediador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos. E olha a missa hoje, sete da noite, na Catedral de Colatina, com a bênção das rosas. Missa de Santa Rita, na Catedral de Colatina. A paz do Senhor Jesus Cristo.